Fala, tropa! Quer ganhar prêmios comprando com o Zé? Acesse de zero a Zé pra ganhar até 10% com o Charla. Link na descrição. Pergunta sobre treinadores, cara. Você enfrentou o Diniz, né? Queria que você falasse se é diferente mesmo, se é uma outra parada. Teve um artigo dele no New York Times, né? Uma vez que saiu, falando dessa questão do jogo aposicional e tudo mais. Queria que você falasse se você admira o Diniz, assim. Eu admiro ele, algumas coisas, e não gosto de outras. Essa é uma verdade. Como eu vim aqui pra falar a verdade, que essa mesa não é de madeira. Essa aí! Já abriu dando papo. É compensado. É. Mentira esse adesivo aqui. De grande decepção pra mim. Pensei que fosse verdade. É mais barato. É, a gente viu o ano. O meu vai lá na gráfica, mas ele faz outra camada e muda. Isso. Não, mas nós temos que conseguir comprar uma mesa de verdade. Que ia ser muito legal. Vem uma pizza numa mesa de madeira, cara. Pô, os pratinhos iam ser legais. Desculpa, Diniz. Desculpa, eu enrolo muito. Filipe vai mudar a mesa do charla. Se não fosse tão caro, eu mandava de presente pra vocês. É muito caro. E eu já tô aposentado. Ele quer aquela que, pô, dá uma voltão. Não, que tem um negócio de mudar madeira no meio. Assim, ali, assim, esses defeitos. Vamos buscar por você, hein. Aí a gente vai comprar e inaugurar. Filipe tem que vir e participar. Ah, o nome da mesa vai ser mesmo, Filipe Luiz. Isso, pô. Grafaga. Filipe Luiz Barroca. Ira! O cara vai fazer aqui, ó. Fica fazendo talhado. É isso aí. Caiu uma pena aí. Diniz. Pô, vocês me interrompem toda hora, cara. É. Pô, vocês me interrompem toda hora, cara. 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 Porque, assim, tá inventado. Tá tudo inventado. Todos os sistemas. Eu li o livro do começo do futebol até agora. E começava a tática 10-0, depois 9-1, né. Depois 8-1-1. As primeiras táticas do futebol eram assim. Uma linha e tal, não sei o quê. Aí o pessoal não sabia jogar. E tem um livro muito legal, né. E o Diniz, depois de tantos e tantos anos e tantos e tantos jogos, o cara vir com uma coisa nova, cara, é sensacional. É muito legal. E, assim, se você... E eu falo bem tranquilo. A coisa que eu mais gosto dele é o seguinte. Se você não preparar o jogo bem, se você não quebrar a cabeça pra jogar contra o time do Diniz, tu passa vergonha. Tomar varejo. Tu passa vergonha. Pode ser que tu não perca de goleada. Porque, como ele junta tanta gente lá atrás, fica pouca gente na frente, mas... A da Totó. Você passa vergonha, você não toca na bola. Então, assim, você tem que preparar bem o jogo contra ele. Isso é o que eu mais gosto dele. Tem coisas que eu não compartilho tanto, por exemplo, que ele fala muito assim, ah, não me importa ganhar ou perder e tal, assim. Não é do meu perfil. Eu gosto de ganhar acima de todas as coisas. Mas, assim, são formas de pensar diferente. Eu adoro ele, que ele recupera jogadores. Eu acho isso sensacional. Porque é muito fácil no futebol, o treinador chegar e falar assim, não gosto desse, traz outro. Isso é muito fácil. Mas você, não, o que eu tenho? É isso aqui? Então tá bom, deixa comigo. Sabe? E ele faz isso. Ele tem a mão na folha do Brasil. Cara, ele faz o time jogar, ele faz o time jogar e eu vou te falar a verdade. Às vezes eu olho e falo assim, cara, esses caras não têm pé pra jogar. Assim, e jogam. Então ele tem muito mérito. Ele tem muito mais mérito, pra mim, sim, eu tenho muito mais admiração por ele do que coisas negativas. Sim. Então eu posso dizer que adoro o futebol dele. não é o futebol que eu gosto de praticar, por exemplo. Você teve lá, né, na seleção. Tem muita gente que fala isso. Por tipo de rotina diferente da seleção. Cara, o Felipe vai ser copeiro. Treinador, pá. Pelo que você vê do Diniz, você acha que é mais difícil pela rotina de se encontrar de dois em dois meses, de ter o jogo ali? Isso é uma realidade, né, que é mais difícil. Eu acho também que o futebol, que se apresenta nas eliminatórias e numa eventual Copa do Mundo, é muito diferente do que a gente vê no Brasil. O futebol brasileiro, ele é inferior ao futebol europeu. Isso não é uma opinião. Isso é um fato. Isso é real. Os nossos melhores jogadores estão lá. Se não é por acaso. Então assim, se você junta oito jogadores numa lateral do campo e você perde a bola, na Europa é gol. Com aquele campo maravilhoso, com aquele molhado, aquele gramado fresquinho. Os jogadores com a qualidade que tem, assim, é gol. Sabe? É muito difícil não dar gol. Nós vamos ter uma prova de ouro agora na Mundial, nós vamos ver, né, realmente até onde é capaz esse time do Diniz chegar contra o Manchester City se eventualmente vão pra final. E se o City também for pra final, né? Então assim, vai ser interessante. Por mais que o Manchester City não tá tão bem essa temporada, perderam alguns jogadores, mas vai ser uma prova de fogo pra gente comparar realmente esse modelo de jogo tão especial com o futebol europeu. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charla aí. Vrau! E aí